sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do multi investidor aqui no canal do multimídia info no último vídeo aí a gente falou do lançamento dessa moedinha aqui santos fan token que vai acontecer daqui a dois dias na binance e como vocês poderão estar fazendo o pool aí dela o stake e minerando essa moedinha a gente fez esse procedimento pelo computador e agora a gente vai fazer esse procedimento pelo celular aqui no aplicativo da binance vocês vêm aqui neste mais aqui embaixo no foguetinho em launchpad aqui embaixo se vocês tiverem a moedinha e busd que é a stablecoin da binance vocês fazem nela mas no nosso caso aqui a gente vai fazer a gente vai fazer aqui com a moedinha bnb clica nela aqui embaixo a gente já percebe aqui os dois centavos e meio que a gente fez no último vídeo pelo computador a gente vê aqui em cima também faltam dois dias dezenove horas e vinte minutos para o lançamento dessa moeda aqui na binance no caso aqui a listagem dela a gente vem aqui em stake e a gente ainda tem disponível aqui um centavo e meio para fazer esse stake aqui a gente não vai mais digitar o número aqui a gente vai apenas clicar nessa opção aqui máximo e colocar todas as moedinhas que a gente tem disponíveis em bnb para fazer stake pois clicou em máximo a gente clica em stake stake de bnb efetuado com sucesso é isso aí a gente já percebe aqui que mudou daquele dois centavos e meio para quatro centavos então a gente já fez esse procedimento aqui vamos voltar uma vez a gente já fez esse procedimento aqui de colheita pendente a gente clica nele e quando estiver disponível alguma colheita moedinhas mineradas aqui em cima vocês vão clicar aqui em colher todos que aqui vamos voltar até o menu principal carteira aqui na carteira na conta esporte aqui embaixo de vocês não vai aparecer essa moedinha santos fc fantoken só vai aparecer as moedas convencionais que vocês têm aí já na carteira não vai aparecer essa moedinha então aí depois do primeiro ou segundo dia de mineração vocês vão ter que fazer esse procedimento que a gente vai fazer agora bem semelhante ao que já fizemos aqui no vídeo passado nessa moedinha da a mines of da larnia então vocês vem aqui nisso novamente vai na mesma opção mais um foguetinho lá em launchpad lá não vai aparecer a moeda santos fantoken santos fc então um de vocês aí no primeiro ou segundo dia esse colheita pendente aí não vai estar em zero vai estar em um e vai estar amarelinho vai estar aceso indicando que vocês têm uma colheita pendente realmente aí para recolherem e aparecer lá essa colheita na conta esporte de vocês no caso aqui vai aparecer a moedinha fantoken aqui do santos então vocês vão clicar em colheita pendente como a gente já mostrou aqui em cima não tem nenhuma recompensa para colher vai mostrar o tanto de recompensa que tem na moedinha santos vai mostrar uma certa numeração provavelmente aí dependendo do valor que vocês colocarem bnb até um centavo ou menos depois que vocês verem aqui a quantidade vocês vão clicar apenas em colher todos automaticamente já mostra que o procedimento foi feito com sucesso e as moedinhas de vocês vem para carteira spot você já vão conferir ela aqui em baixo como já está no da gente é isso aí pessoal esse é o procedimento para fazer aí o steak está participando do lançamento dessa moedinha santos fc fantoken aqui via aplicativo da binance esperamos que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe o joinha aqui isso é importante para a gente mostrar algo no youtube que esse vídeo é relevante se inscreve no canal que isso é essencial para a gente partilhar para seus amigos esse vídeo acesse aí o multimídia como esse ponto multimídia.com que tem muito conteúdo de investimentos lá para vocês tanto em ações quanto em criptomoedas e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí